18 horas mais 30 minutos, uma excelente noite para você que nos acompanha pela EcoTV, você que é das cidades da região do Grande ABC, de Santo André, Mauá, Diadema, Ribeirão Pires, São Bernardo do Campo, São Caetano, muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha diariamente com as principais informações da nossa região e também do Brasil e do mundo com o Eco30. Lembrando que nós temos duas edições, uma ao meio-dia com o Fábio Beza e a outra às seis e meia da tarde aqui comigo. E você pode ser um colaborador deste jornal, você também pode participar dele, sabe como? Mandando informações, fotos e vídeos que você consegue flagrar aí na sua rua, na sua comunidade, às vezes acontece alguma situação inusitada e você consegue captar aquele momento com o seu celular. Hoje em dia é tão fácil com a tecnologia, com o smartphone, você flagrar alguma situação inusitada, algum acidente. Você pode mandar essas informações aqui para a nossa produção através do nosso e-mail que está aparecendo aqui neste momento, imprensa.ecotvcanal9.com.br. Envie essas informações e nós poderemos noticiá-las aqui ao vivo diariamente no Eco30. Merecimento é a palavra que define o título mundial da seleção da Alemanha na Copa do Mundo no Brasil. Uma seleção com futebol bonito, bem organizado, com bons valores individuais e com o fundamento principal do futebol, o coletivo. A Alemanha mostrou dentro de campo o resultado de anos de trabalho. Além do show dentro das quatro linhas, também tivemos fora delas. Jogadores humildes, educados e que reconheceram a grandiosidade do Brasil, mesmo com a vitória de 7x1 sobre a nossa seleção, não vimos nenhum comportamento de deboche, falta de respeito. Pelo contrário, vimos jogadores profissionais que sabem reconhecer a história e a tradição de um gigante, mesmo em seu pior momento da sua história. Parabéns, Alemanha, pela postura, pelo futebol, pelo espírito esportivo e pelo tetracampeonato mundial. Vocês mereceram. Parabéns também a toda a equipe envolvida na organização da Copa do Mundo e para todas as seleções. Sem dúvidas, tivemos uma das melhores Copas de todos os tempos. Espetáculos e jogos emocionantes que estarão na memória de todos os apaixonados por futebol.